De acordo com a nova relação, Varginha tem oito casos suspeitos, três corações, quatro casos. Outras cidades da região, Pouso Alegre, Lavras, Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Passos e Itajubá, tem um caso suspeito em cada uma delas. Secretarias municipais divulgaram casos que foram descartados, um em Lavras e outro em Varginha. Mas esses casos descartados ainda não constam na lista oficial da Secretaria de Estado de Saúde. O boletim ainda não descartou os três casos da mesma família dos pacientes que estavam em Pouso Alegre. Em todo o estado, Belo Horizonte é a cidade com mais suspeitas. São 77 até o momento. Em Minas Gerais, 213 casos suspeitos.